Vamos ver, né? Primeiro run já deu bom assim. E ae, Leandro! Boa noite! Olha esse pbzão aí, de 7 minutos de diferença. E ae, rapaz, como você está? Agora eu posso imitar o jogo. Fiz o sub-50 que eu queria. Foi Final Boys, primeiro try dessa vez. Ficou nem baixar, como assim. Mas não tem problema. É... é a segunda run essa. Só fiz uma até agora. Essa aqui é a segunda. Ae, Leandro, valeu pelo host. Você aprendeu, né? Meu Deus, esse começo de fase foi terrível. Mas vamos indo. Ae, Leandro, valeu. O meu time 6 maior agora tá na fase 3. Porque o boss da fase 3, meu amigo. Que guiuta ruim foi. Terceiro boss. Foi muito ruim a luta do terceiro boss, velho. Muito ruim mesmo. Acho que eu nunca peguei um RNG tão ruim feito eu peguei. Dessa vez. Se eu salvar muito tempo no primeiro e terceiro e repetir o que eu fiz no PB anterior, vai ser sub-44. Eu tenho um bom tempo pra salvar. Hostiado geral. Como assim. Eu esqueci que só vem desse lado. Inicialmente. Agora que vem o outro. Minha cabeça ainda tá lá no outro PB ainda. Ok, deixa eu juntar todo mundo. Tem uma chance de isso acontecer. Ele atacar duas vezes. Sim, sim. A minha vai ser depois de bater. As duas. Colocar com as duas vezes. Colocar mais duas vezes. Ok, isso podia ter sido um pouco melhor. Mas vai. Assim mesmo. O tipo de Cade é japonês. Sim, o tipo de Cade é japonês. Tem uma chance de bater o seu ester de batalha. Para ficar com o seu ester de batalha. arias. Essa parte da fase está ruim. Não. Não. Olha. Essa parte da fase está ruim. Não. Não, foi porque hoje... É a esposa dele que está streamando, que streama no canal dele também. Ele tinha mencionado no Discord que a esposa dele ia começar a streamar no canal dele também. Mega gente boa! Você não costuma defender meus golpes. Essa luta poderia ter sido um pouquinho melhor se ele não tivesse defendido. Mas ok. Dá pra continuar. Vamos ver. Se esse terceiro boss me dá uma RNG muito bom. Coisa que ele não deu na outra. Sério? Hum, você vai ser curioso de ver. Vamos ver! O que é isso? A vez eu mato o inimigo tão rápido que nem eu percebo. O que é isso? 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 Tem uns engomadinhas agora. Vem pra cá? Pronto, pra vir um boy. Esperar que ele não me dê um RNG terrível, como ele deu da outra vez. Vai, já começou velho, não pare de fazer isso. É o melhor que ele só fez duas vezes, porque na outra, meu Deus do céu, ele fez umas 300 vezes. Ficar subindo a parede. Ok, foi bem melhor essa outra. Eu acho que ele subiu umas 6 vezes na parede, na outra vez. E aí, ansioso, Sr. Leandro, pra sua race. Nossa, vai cercado. Até a próxima. E aí, se ele mandar um vídeo, mesmo que não tenha um líder boa, eu acho que ele aceita. O negócio é ter vídeo. Ou pelo menos se for um jogo para entrar em uma race que alguém já tenha sublimitado. Aí pode. É um negócio que eu meio que ia entrar em uma race, então não ia fazer muita diferença, sabe? Não ia interferir na agenda. Porque ia botar um jogo que a outra pessoa já botou. E aí? 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 E aí... E aí... E aí? E aí? E aí? Aqui é só esperar primeiro. Quanto mais races, melhor, não acho? Deixa o cara brincar. Esse pulo swag vai escapar dos tiros. Olha lá a cena de filme. Não vai dar voadura, não. Ok, geoboss. E a strat de ficar abaixado, peraí. Ele é baixinho, mas eu sou mais baixinho ainda quando estou abaixado. O tabu é assim. Quando você não é acertado em nenhum momento. Mas alguma parte da fase não foi boa e não vai ser gold. Mas ok. Vamos continuar. B.S, por favor. Nossa, começa assim. Cospiro de anão. Ehehehehe Porque quando ele abaixa velho, a hitbox dele é muito pequena Por algum motivo Esse soco velho Esse soco velho Eu tenho que matar esses dois pequenininhos. Eu quero ajudar um pouco de trabalho. E aí, vamos lá. Ok, tem um pouquinho de vida aqui. E aí Já foram os três. Esse é um jogo que eu preciso de áudio porque eu tenho que saber quando eles morrem. Ah, esse carinha do fogo, velho, ele é muito irritante, velho. E aí 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 Vai aparecer os pequenininhos aqui? Tchau, tchau. Eu tenho que dar um gol. Eu tenho que dar um golpe e agarrar ele, porque senão ele teleporta. Um ou dois golpes e joga ele. Porque senão ele faz isso. Já foi. Quem do Paraguai? A moral, ele é muito chato mesmo. Porque as vezes ele cospe fogo de uma certa distância que te atrapalha o hit dele e tira toda essa barra especial. Essa fase aqui acho que é a menor de todas. Mas é bem curtinha ela. Aí sim né. Aí vem um engomadinho e me atrapalha. Olha o engomadinho. Eu vou a pegar a mesma coisa. Eu vou a pegar um engomadinho e tirar um engomadinho e ir embora. Agora eu vou pegar um engomadinho e tirar um engomadinho. É isso aí, quando eu chalei que eu aprendi. Um engomadinho e ir à maquiagem. Vai para tudo isso. Agora eu vou pegar um engomadinho e ir à Átima. Eu acho que vi um robô. Eu jogo os dois para trás e faço isso. E assim se matam dois robôs, rapidamente. Aí já vem um boi. Só tem que ter cuidado com um golpe deles, que é um combo que tira muito dano. Um combo bem curtinho deles, mas dá muito dano. Um combo bem curtinho deles, que é um combo que tira muito dano. Um combo bem curtinho deles, que é um combo que tira muito dano. Boa, velho. Muito boa. Mas ficou de costas para não ver explosões. A cara dali foi boa mesmo, velho. Sem querer me gabar, mas ela foi muito boa. Obrigado pelo... ...matar o pequenininho logo. Mas vamos ver, né? Espero que eu não morra no Final Boy de novo. Com o Mísseis, não me atrapalha não. Deixa eu levar você, robô do perigo. Ok, essa parte foi muito boa. A gente pode pegar, vamos lá. Vamos ao nosso jogo. Vamos lá. 으로us para o nosso jogo é um UF e para o nosso jogo. Vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem! Vem! Joga ai pro teu passeio! Foi muito boa essa parte! Mas calma que ainda tem muito mais... Na vez não! Dessa vez não! Tchau! Ah, vai ser bom! Claro que eu vou! Aí vai vir os robôs! Droga! Eu agarrei você! Jogar os quatro de uma vez pra trás! É muito bom fazer isso! Acho que foi muito legal essa parte! Na moral! Acho que foi muito legal essa parte! Na moral! Acho que eu fico aqui! Minhas figas, parem de puxar, por favor. Pronto, é isso que eu quero. É muita vitamina. Então, mas é porque na intro do jogo fala que esses ciborgues têm as forças de 10 mil ômibus. Então, faz sentido, né? Ele carregar esse ciborgue, levantar tanto robô assim. Pronto, agora é o Buzz. O bom que a barra de especial vai aumentando até com a apresentação do Buzz, então dá tempo. Dá barra encher até o Buzz terminar de se exibir aí todinho. E aí, Dark Sonic? Boa noite. Sim, estou meio hypado. Não vou colocar o Buzz. Não vou colocar a bateria do Buzz. Droga. O Leandro, que está aqui no Shatter, ele também vai... Joga Speed First. Ok. Eu tenho que fazer o Buzz ficar desse lado. ... Você tem que ficar desse lado velho, vem pra cá, vem pra cá, passa pro outro lado, passa pro outro lado. Ah, obrigado pelo GL, estou precisando. Esse soldado, vai pra lá, sai pra lá, esse soldado não pode vir pra cá velho, porque senão vai aparecer inimigo muito pior do que ele. Tem que manter esse soldado vivo. Nossa, velho, Shack Full Blow, que vai ser o bot. Essa luta foi muito lenta, por causa daqueles hits que eu levei pra trás, mas não tem problema. Salvando o tempo é o que interessa. E vai ter um não, vai ter logo três velho, vai ter Mega Drive, Super Nintendo e Game Boy. Poggers! É, cara de surpresa, digamos assim. Ou de animação. By the way, é de qualquer forma. Tipo esse. Tipo esse. Por que? Acho que haver uns robôs agora. E o baixinho... Não, é essa wave que eu quero, gasta essa bomba. E da muito longe... Ah, um hit! E aí 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 E seja bem-vindo a todo mundo que veio ao host dele. Como foram as runs? Ah, o Shime, que sub 50 bonito ali nos splits. Aí sim, quase toda vez você pega PB. Robôs, por favor. Tem uma coisa que eu descobri desse hitbox dos robôs. Eu posso ficar dentro deles e atacar. Não, não, não. Não, não. Pois é, foi... First try no final boss. Aqui eu vou me matar propositalmente, porque minha vida está muito baixa. E essa sessão é muito longa para eu ficar continuando e morrer lá na frente. Vai, meu filho, um hit. Pronto. Porque essa sessão é muito longa para eu ficar com minha vida. Se eu passasse de duas sessões e morresse na terceira, eu ia ter que fazer tudo de novo. Então aqui compensa mais você se matar mesmo. E salvamos. E salvamos. A segunda wave pode vir. É, tem que saber os limites, né? Tem que saber o risco também. Tem que saber que tem uma coisa de vida, né? Eu posso usar a bomba. Eu posso usar a bomba. Hoje não. Ah, mas essa aqui sim. Ah, você morre. Ah, eu acho que é a última sala dessa parte. Vou devagar. Muito pequenininho. Vou aguentar. Pô, droga. Rápido. Sai. Ainda bem, velho. Vou morrer de besteira. Aqui, vou ter que me matar! Aqui é o checkpoint mesmo! É mais seguro se matar mesmo. Aqui é o checkpoint! Vamos ver como vai ser. Vamos ver se passar de primeira feita a outra. O que vai? O que vai? Ah! O que vai? O que vai? O que vai? O que vai? Eu vou pegar. Não não tenho vida aqui! Oi, o que vai? O que vai? Obrigado! E obrigado por as Worker. Eu realmente aprecio. E eu jogo a vida fora. Muito bom. Mas ok. Vamos lá. Funcionando. Como você está hoje, cara? Eu fico desse lado aqui. Um free hit. Vai cair um aqui do meu lado. Outro free hit. Mata um deus. Vai cair um lá no meio e um aqui. Esse aqui eu vou ter que matar. Eu não quero nenhum desses. Só você que ficou vivo. Não importa. Vai vir aqui no meio. Quem é que vai cair aqui? Você mesmo. Oh, o Gran Turismo. Nice. Aqui eu quero matar. O menorzinha. Você pode vir. Eu quero esse... Minha carro boa. Oh, droga. Só fazendo besteira. É, essa outra está ruim. A nossa está perdida. Não, droga. O que eu quero aqui vem para cá. Não, não, não. Nossa, agora é você! Vai cair um aqui, agora o ciclo vai recomeçar. Quero que algum de vocês morra. Pronto, agora foi. Quero que algum de vocês morreram. Obrigado, Ben, por favor. Eu disse que eu tinha preso esse boy. Eu disse. Leandro, eu fiquei mais de uma hora treinando esse boy. Eu tenho que aprender a fazer alguma coisa, né? Muito bom. Bronze medal hype. WR, não, por favor. WR é 40 e 46. Está muito longe ainda. Someday, Ben. Someday. Não tem tempo de eu ir tomar outra água. Porque essa run é muito longa. Mais de 40 minutos. Vou estar passando aí o finalzinho. Pá, deixa eu beber água. Rapidão. Aí eu vou tentar... Mais uma. Pra depois... Vê o que eu vou jogar. Melhor, vou deixar que vocês escolham. Prefere outro jogo ou... Outra tentativa desse. Eu tenho outro jogo ainda que eu posso tentar. Bom, pelo que o... O Ben falou, Leandro. Peguei terceiro lugar. Com esse tempo. Mas eu acho que só tem quatro pessoas. Lá na Widerboa. Então eu acho que praticamente passei duas. Agora. Então, hype. Tá, deixa eu beber água aí. Já venho. Rapidão. Be right back.